Oi, meus cheiros! Estamos em Buenos Aires, na Argentina, e eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Na verdade, eu já filmei um pouquinho pra vocês, mas aí tá meio fora de ordem, porque eu comecei a filmar, daí eu não tinha feito introdução, então vamos para a introdução. Milo veio pra Argentina, pra Buenos Aires, a trabalho, e aí a gente veio acompanhá-lo, assim como foi lá no Chile. Então, não vamos fazer muitas coisas por aqui, vamos conhecer uma coisinha ou outra. Hoje a gente foi conhecer o... como chama o estádio do Boca? La Boca? Não, La Boca é o bairro, né amor? É. Como chama o estádio? La Bombonera. La Bombonera, estádio do Boca Juniors. E ali próximo fica o Caminito, que é um lugar cheio de feirinhas de artesanato, casinhas de artesanato, muito bonito, super colorido, tem muito brasileiro. E assim, os argentinos que moram ali, que trabalham ali, eles falam muito bem português. Então, você não precisa nem gastar o portunhol ali não, dá pra falar no português mesmo. E um pessoal muito animado, assim, a gente gostou bastante. Só não ficamos mais, porque já estava dando horarinho da Caterine almoçar, da Caterine dormir. E tá muito calor aqui, gente. Assim, a americana estava batendo 36, 38, então estava muito quente. Aqui tá batendo 28 agora, mas a sensação térmica aqui sempre é maior, porque aqui é muito úmido. E agora eu vou deixar vocês aí com o nosso passeio pelo Caminito, mostrando um pouco do artesanato de lá, um pouco do pessoal, um pouco da cultura. E depois, pelo La Bombonera, estádio do Boca Juniors. Chegamos no Caminito. Vim aqui pra fazer umas fotos e conhecer um pouco do artesanato argentino. Olha o Uau Uau, filha, escuta! Muito bonito aqui, vou virar pra vocês darem uma olhada. E aí que é o famoso, as casinhas coloridas. Olha que lindo, gente. Enfeites aqui do Caminito. Olha, muita cor porque as casas aqui são bem coloridas. Que legal! Adorei esse lugar de verdade, vale a pena vir pra quem vier pra Buenos Aires. Um dia venha conhecer o Caminito, ele fica próximo do estágio do Boca. Então dá pra você fazer dois passeios. em um só. Olha! Que lindo! Obelisco, nosso hotel fica diferente com o Obelisco. Caminito, Teatro Colón, La Flor, Casa Rosada, que a gente quer conhecer. A mamãe já vai lá! Só quer saber de mamãe. A mamãe já vai lá em meus braços. Muita cor aqui. Olha o tanto que aqui é colorido. Que lindo! Essas pessoas estão me dando foto nas casinhas coloridas. Muitas pessoas estão me dando foto nas casinhas coloridas. Que amor! Ali na esquina é o lugar principal pras fotos. Tem fila pra tirar foto ali. Tá lindo, Boca. Eu não faço ideia de quem é quem. O que faz, tudo bem. A gente finge que isso é um. E o que a gente não faz pra agradar o marido, né? Não é filha. Sabe quem é ele, filha? Olha, ele é bonitinho. Pelé? Olha, tem foto, inclusive, do Pelé. Olha aqui. O que é que é a nossa sorte? Olha, o que é que é a nossa sorte? Caraca, 930. Olha, eu vou fazer um ponto. Olha, eu vou fazer uma conversa. Olha, eu vou fazer um ponto. Olha, eu vou fazer um ponto. Nossa, eu vou fazer um ponto. Filha, filha, filha Da cá, vem Deixa eu mostrar seu luto Ai meu Deus, que coisa mais linda, mamãe Estão arrumando a gravada? Está Você aproveita no final do ano, está postando o coragem Se quiser, vai ver Está usando uma foto, na verdade E aí a formiguinha. Uma formiguinha não vaiasykey. Mas? Uma formiguinha tá vovô? E aí ela vem. Ah, dá um beijo Você tá papando? 5 minutos, você quer ter que ir com o colo? É meia hora e ele volta Não, mas não agora, eu tô falando Mas qualquer hora, é meia hora O que você tá comendo, filha? Ah, sim, não Não dá mais, papai, alinhou a batata inteira na boca Dá boa, dá mais Tem que morder, filha Tá bom Tá bom? Ó, eu vou dar mais uma, mas tem que morder Morder Se não morder, não vai dar mais Morde, morde Morde Aí, muito bem A Caterine é linda Isso Morde, morde Bate aqui Muito bem Mas é isso, vocês gostaram? Do Caminito, La Bombaneira Vocês viram que lugar bonito? Adorei conhecer Foi uma experiência muito bacana E eu vou deixar pra vocês agora Aí no finalzinho Um trechinho Que ontem nós fomos ao mercado Foi a única coisa que a gente fez E conhecer o Obelisco Mas o Obelisco é bem aqui de frente Que no nosso hotel Então dá pra ir durante a semana E gravar pra vocês Mas tranquilo Porque tava bem cheio ontem Quem é a minha gostosa? Quem é a minha pernoca? Uma gostosa A minha gostosa que é Mas eu já posso adiantar aqui Que vocês vão ver durante o vídeo Que assim Vale lembrar que eu comparo o preço com a americana Eu não posso comparar do Brasil Porque às vezes uma cidade ou outra Paga um item ou outro mais barato Do que a americana, por exemplo Mas eu posso comparar por americana Comparando por americana Pela região ali Coisas aqui são muito baratas Sai assim, metade do preço Não tô falando pra vocês De cosmético Nem de roupa Porque a gente ainda não foi A nenhum shopping Nenhum outlet Nem nada disso Mas assim Coisas de mercado 95% das coisas Sai pela metade do preço Vinho aqui é muito barato No Chile era caro Mas aqui o vinho Eu nem vou te falar nada Nem vou te falar nada Vocês acham que pode? Eu não sei o que ela pensa da vida dela Mas voltando ao que eu tava falando No Chile o vinho era muito caro O Marlo aqui comprou alguns vinhos no mercado Por tipo assim O que ele paga em um no Brasil Ele comprou três aqui Pra vocês terem uma ideia O champuzinho Johnson também Que eu vou mostrar aí pra vocês Aqui tá metade do preço Eu até falei com o Marlo Que eu vou comprar alguns Pra levar Porque eu uso muito Eu limpo meu rosto Eu tô limpando o olhinho da Caterine Uso no cabelinho dela Enfim Então vai muito rápido E ele é relativamente caro Shampoo também Gente Eu paguei acho que Cinco reais no condicionador Onde que você paga Cinco reais no condicionador Eu serve Da L'Oreal Onde? No Brasil Americana É no mínimo No mínimo Onze reais Um desse Então Ah Não quero nem saber Se o pessoal de baixo Vier aqui ficar brava Eu vou mandar você lá Pro quarto deles Vou falar Ó É essa aqui Que tá fazendo O barulho Mas é isso Eu vou deixar então Vocês aí Com esse finalzinho Com o vídeo do mercado Espero muito Que vocês tenham gostado Vou mostrando No meio da semana Como vai ser Nossa rotina aqui Como vai ser Sem o Marlon Enfim Mas é isso Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Assim como no Chile Viemos Viemos nos mercados Aqui da Argentina Pra Combrar preço Ver a questão De frutas Enfim Aqui tem bastante fruta Muito mais variedade Do que no Chile Por exemplo E a questão Do valor da moeda A cada um real São nove pesos e meio Mais ou menos Seria bom Meu amor Leva banana Vou virar Pra vocês verem As frutas Como são bonitas Aqui Ó Por exemplo Aqui Essa laranja O quilo dela Tá aproximadamente Cinco reais São quatro Que a cada um real Só coloque o peso Uma redonda Ela fica esse meio Uma redonda A cada um real De peso Então o galete Foi isso Quase por 99 Kilo dólares Gostando O quilo que tem Pêssegos Mais tipos de laranja Maçã Kiwi Uva Banana Melancia Morangos Olha a quantidade De máscara Social Que você acha No mercado Aqui De toni Olha isso O preço é muito Parecido com o do Brasil Mas tem uns Que saem mais baratos Ó Por 15 reais 14 É Olha que legal Esses tamanhos De shampoo Bem grandões E tem o condicionador Deles também Shampoo Ó Shampoo E condicionador Aqui Tem um preço Muito bom Eu comprei Esse aqui Ó Reparação total 5 Pequenininho Mesmo Por 5 reais Quase 6 reais 5 e 6 reais Mas ainda assim É muito barato Olha o Johnson Gente O Johnson Sai 6 e pouquinho Muito barato Eu pago Tipo nesse pequenininho Aqui no Brasil De 17 reais Que legal As marcas aqui São bem mais parecidas Com as do Brasil Que no Chile No Chile Eu não Conseguia entender O que O que eram as coisas Porque não eram marcas Parecidas com a do Brasil Olha essas esponjas Para rosto Obrigado Para rosto Para rosto Obrigado.